Música Bem-vindos a Mágica do Pré-Especial e no programa de hoje eu trouxe Rorschach A primeira parte de duas que vai ser publicada aqui no Brasil Mas é uma maxissérie em 12 partes lançada nos Estados Unidos No finalzinho de 2020, começou e está terminando agora no final de 2021 É do Tom King com Jorge Fornes e o David Stewart nas cores E é uma revisita ao universo do Sandman, ao universo do Watchmen Que foi criado lá pelo David Gibbons e pelo Alan Moore nos anos 80 E que sim, revolucionou a forma de se fazer quadrinhos Não só nos Estados Unidos, a gente pode encontrar os tentáculos da lula que foi solta Da lula interdimensional que destruiu Nova York no final de Watchmen E é um spoiler, mas acho que todo mundo já deve ter lido Watchmen Ou quem não leu não estaria lendo Rorschach Porque isso aqui é falado várias e várias vezes Mas enfim, essas mudanças, esse impacto que teve nos quadrinhos e fora nas outras mídias Ele é sentido até hoje E o Watchmen nada mais era, na verdade, que uma repaginada Que um universo remodelado da Charlton Comics Que a DC não deixou ser utilizada Que o Alan Moore e o David Gibbons resolveu transformar Fazer uma crítica ao momento dos anos 80 Ao final dos anos 80 Meados, mais para meados dos anos 80 Com a América, os Estados Unidos Mas não só os Estados Unidos, Inglaterra O mundo inteiro decadente Preso numa teoria conspiratória E numa guerra fria Que poderia terminar a qualquer momento Da pior forma possível Bem, 30 anos depois A gente vê esse universo sendo revisitado Nos quadrinhos Tem o Antes de Watchmen Tem o próprio Rorschach Teve o filme nos... Acho que foi 2010 Ou um pouquinho antes Que é de um dos membros daquela família Snyder Da grande família Snyder Que não são irmãos Mas tem o sobrenome Destruindo a DC a cada passo O Watchmen é um filme que eu gostei Eu estou... Eu estou enchendo o saco um pouquinho Tem também a série da HBO de 2019 Que foi muito legal E se passa justamente 30 anos depois Enfim... E o relógio do juízo final A saga do universo DC Que foi lançado ano passado Aqui pela Panini Mas é de 2019 também Lá nos Estados Unidos Todas essas revisitas Todas essas revisitas ao universo de Watchmen Que como eu disse É uma forma mais crítica e remodelada Do universo da Carlton Que o Alan Moore e o David Gibbons tinham feito Ele é retomado aqui pelo Tom King e o George Fornes No que a gente chama de Black Label O selo que não é mais vertigo Que é o selo do Batman Praticamente só tem títulos do Batman sendo lançados Aqui por esse Black Label E o Rorschach de certa forma É uma versão Mais violenta Do próprio Homem-Morcego Enfim... Tudo isso É só para mostrar um pouco Sobre o peso Do Watchmen Que o Watchmen teve E continua tendo Nos quadrinhos Principalmente os quadrinhos ocidentais Os quadrinhos de super-herói Bem... Nessa revisita que o Tom King vai fazer A gente vê 30 anos depois O retorno Ou o suposto retorno Do Rorschach A gente começa na verdade Com a morte Desse novo personagem Desse novo Rorschach Que não tem nada a ver Com aquele retorno Que a gente viu No Relógio Juízo Final É uma continuação de Watchmen Independente do resto E que... Bem... A gente começa com a morte Do próprio Rorschach E de uma parceira Que estava... Os dois Eles estavam preparando Um atentado Contra um candidato republicano A presidência dos Estados Unidos Depois que o Robert O Robert Redford Ele já está Há 16 anos na presidência E aqui a gente tem um candidato A presidência republicano Extremamente Conservador E que quer mudar Completamente Os rumos Da América Levando a América Para os americanos Impedindo que outras... Outros Estados Que foram criados Nesse universo De Watchmen Eles tenham Poder de voto Talvez a gente esteja falando Se fosse aqui no nosso... No nosso universo Da Costa Rica Mas além da Costa Rica E do Havaí A gente pode colocar também Que são estados Nos Estados Unidos A Costa Rica tem uma relação Um pouco... Um pouco diferente Eu imagino que existe Uma resistência De inserir ela Dentro dos Estados Unidos Uma resistência política Ainda que o país Seja completamente Explorado O Panamá também Sofre um pouco disso E no universo de Watchmen O Vietnã Está nessa mesma situação Bem, enfim Nessa tentativa De um novo... De um novo... Governo, né? De uma época de eleição Existe um atentado Feito pelo Rorschach Por um novo Rorschach E por uma nova... Por uma parceira Do crime dele O que a gente vai acompanhar Na verdade Não é nem o Rorschach Ou é a sua construção A construção desse novo personagem Através da investigação Desse detetive Que está tentando entender Quais as motivações Da dupla Se existe uma Organização conspiratória Por trás Ele está tentando Desvendar Esses dois... Esses dois... Assassinos Fracassados Reconstruindo a vida deles Pregressa, né? Pré-crime Bem, a gente vai acompanhar Essas... Essas seis edições Nesse encadernado A gente vai acompanhar Justamente essa investigação A gente conhece a garota Ela foi ensinada pelo pai Sobre como o mundo é perigoso Como os grandes líderes São dominados psiquicamente Por entidades interdimensionais E precisam ser eliminadas Ela vive... Ela nasceu e viveu Dentro de uma teoria conspiratória E ela vive através disso O Rorschach, por sua vez É um desenhista recluso É um quadrinista recluso Ele faz desenhos e o roteiro E desde os anos 70 Não sai mais do apartamento A não ser pra comprar Sua comida E voltar pra casa E nesse meio tempo Ele tinha feito um grande sucesso Nos anos 60 Que é um pirata Que tá recebendo filmes Reinterpretações E provavelmente O novo Rorschach Ele recebe royalties E com isso que ele sobrevive Nos últimos 30, 40 anos Ele se isolou No seu próprio apartamento Tentando criar novos personagens Até criando novos personagens Mas sem o mesmo sucesso E às vezes Ou muitas vezes Nem sendo publicado Bem, o encontro desses dois Essas edições A gente vai acompanhar A trajetória que vai levar O encontro desses dois personagens Através da investigação do detetive E o que a gente vê em Rorschach Na verdade É um mundo Mais pessimista Mais sarcástico Talvez Em relação à própria existência Por se No Watchman Lá em 1986 A gente tinha Um cenário Depressivo Destruído Contando o tempo Pro juízo final Que seria um apocalipse nuclear Aqui em Rorschach A gente está 30 anos à frente Mas esses 30 anos Embora não tenha ocorrido Uma destruição Do mundo Através de bombas De uma guerra nuclear De bombas atômicas Explodindo para todo lugar O mundo foi destruído Existe toda uma sensação De De que nada mais Vale para nada Tudo é completamente depressivo As pessoas estão sobrevivendo Apesar De Algumas Tentativas De melhoria Mas parece que o mundo Acabou Depois Que aquele Ser interdimensional Destruiu Nova York Os próprios Heróis Fantasiados Eles desapareceram Existem teorias De por que eles Desapareceram Para onde eles foram O que aconteceu com eles Existem teorias Que esses seres interdimensionais Ainda Vão Voltar E vão invadir A terra Mais uma vez Ou que eles já dominam A terra Através da mente Dos Dos grandes governantes Teorias conspiratórias Parece que é um mundo Muito mais decrépito Do que aquele Que a gente encontrava Em 1986 Quando O mundo Estava mesmo Para ser destruído E inclusive Claro Tom King Ele vai trazer Algumas referências Ele vai fazer Algumas Críticas ao mundo Atual Principalmente Na figura Desse candidato A presidência Republicano Que é Completamente xenófobo E tem todos os Ele quer fazer Uma revolução Revolução Conservadora Sabe Essas contradições Que a gente tem No nosso Na nossa própria Política Ele O Tom King Ele traz Essas contradições Que a gente via No Trump Que a gente vê No Bolsonaro Mas nesse novo Personagem Nesse novo Player Que quer ser Que quer ter a presidência No novo Nesse cenário Eu até acredito Que talvez A gente veja Essa teoria conspiratória Se desenvolver Para algo Ligado A esse presidente Mais diretamente ligado Né Uma Falsa tentativa De assassinato Talvez Não sei Eu estou imaginando Coisas Porque Eu não li As outras seis edições Elas estão Se eu não me engano Terminaram de ser publicadas Nos Estados Unidos Agora Faz pouco tempo Ou estão Em vias de E assim que a Panini Publicar Eu leio E vejo Esse final O que que Significou Esse final Do Rorschach As últimas páginas Inclusive A gente A gente acompanha O encontro Através Da memória O encontro Dos dois Dos dois personagens Da garota Da garota Conspiratória E do velho Desenhista Terminando com uma revelação No presente Para o próprio Detetive Ou pelo menos Ainda não para o detetive Mas para o leitor Porém eu vou deixar Obviamente A última página Para quem for ler E talvez comentar Quando eu voltar Na nossa No nosso segundo vídeo No vídeo Da segunda edição Aqui para vocês verem Esse candidato Falando para as massas Para os apoiadores dele E nos cartazes Que a gente tem Justamente Algumas das linhas De ação Das linhas ideológicas Desse candidato Enfim Gostei do Rorschach Ele Os desenhos Aqui do Do Jorge Fornes Ele Tenta Emular Em alguns momentos Aquela coisa Gradeada Aquela estrutura Gradeada Do Watchman Mas ela Pelo que eu vejo Ela é meramente estética Ela não tem uma função Artística Como A série do Watchman Tinha A contagem Dos quadros Crescendo E diminuindo Aqui a gente tem Meramente referências Que são quebradas A todo momento Várias das capas As capas principais Elas são bem legais Elas tentam fazer Uma referência A cartazes De várias épocas Diferentes Provavelmente Se a gente for analisar Mais minuçosamente Ela faz Algumas ligações Com alguns momentos Que são retratados Dentro De cada uma Das edições Seja nos anos 50, 60, 70, 80, 90 E no próprio ano 2000 E as revistas As capas alternativas Elas trazem Fazem referência Elas fazem Uma nova Elas dão Uma nova roupagem Para as capas Do Watchman Agora sempre Com o Rorschach Como protagonista Gostei da história Eu acho ela Bem interessante A leitura Eu gosto Do texto Do Tom King Ele teve Algumas passagens Não muito boas Principalmente no Batman Mas as histórias Autorais dele São interessantes Até porque Ele tem um fim Definido Aqui Essa revista O Rorschach Vai ter 12 edições Então Tem um caminho Bem interessante Olha só Essa Rorschach Número 1 Como foi A capa alternativa Foi no mínimo Divertida Enfim Eu vou ficando Para aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o chapéu do Presto Facebook Me siga no Instagram No arroba Presto Galdi Onde eu falo sobre Filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também O Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus Principalmente o Rafael Do Multiverso 38 A gente conversa Sobre filmes Séries Quadrinhos Faz entrevistas A gente sempre tem Programas Que são de certa forma Atemporais São recomendações Gerais Que dá para Procurar e assistir E ler A qualquer momento Então procurem No Spotify Na AnchorWade Ou qualquer outro Agregador de áudio Além disso Link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito O chapéu do Presto O Rorschach Eu comprei Esse Rorschach Eu comprei Na Na loja da Panini Pegando uma das Promoções Mas também Você encontra na Amazon De vez em quando Eles colocam Em preços Mais em conta Em 20 30% Vamos ver Torcer para essa Black Friday Servir para alguma coisa E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o Rorschach Para outras pessoas Para saber como Que outras pessoas Vão comentar E a gente conversa Sobre essas visões Do Rorschach Nesse Nesse episódio Né Nossos comentários Nesse episódio A gente se vê no próximo No próximo programa Até mais E bons quadrinhos